Onde é que tem pensamentos sobre o meu casamento? Silêncio hein. Meus irmãos achavam que eu fosse me suicidar. Minha mãe também. Minha mãe fala que todo dia eu rezava para todo mundo se matar. Eu falava, mãe, isso nunca passou na minha cabeça. Abriu a porta traseira do carro. Está indo a movimentação em direção do carro. Abriu a porta traseira. Entrou no carro. Entraram no carro. Deve ser ele. Está aparecendo ele. Isso aí, parece minha. Vamos sentiar. Vamos preparar. Parou, parou a porta. Parou. Ainda na volta. Ainda na volta. Os caras se ligaram para te olhar para o segundo. Deixa aí. Rotação. Pega, 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 pega. Pega. Caralho. Caralho. Muito surreal. Pega, 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 pega. Olha o cara correndo. Não, 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 não. Vai para aqui, olha. Não, não, não. Que opção, né? Não, 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 não. Ah, não estou vendo? Não, não. Não, não. E deu uma rádio aqui que realmente o alvo está baleado. Correto? Está pedindo auxílio aí. Você nunca veria um helicóptero passando por aqui, na área portuária, na zona portuária do Rio de Janeiro, dando aquele monte de tiro naquele carro com aquela distância. Você vê as balas que pegam do lado, quer dizer, 90% daquelas balas erraram, né? É impensável você achar que ele vai fazer isso na zona portuária, na Tijuca, em Vila Isabel, na zona sul. Então não vamos nem falar em zona sul, né? Na zona sul é impossível isso acontecer. Se você perguntar se as pessoas que moram em Belfort Rocha, na Baixada Fluminense, lá em Areia Branca, Caxias, lá pro lado de 15, ou se as pessoas de Ipanema, do Leblon, se elas têm o mesmo tratamento, é óbvio que não. Não têm o mesmo tratamento de saúde, não têm o mesmo tratamento educacional. E na segurança pública não é diferente. Seria ruim se eles só matassem bandido, já seria ruim, mas eles não matam só bandido, eles matam trabalhador. Eles invadem a casa, ou desumilham as pessoas, saca? Eles torturam as pessoas, domiram as pessoas. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser idoso. O que me chama a atenção disso daí não é o matemático, é a ação policial. O que me chama a atenção é o que ele estava fazendo na rua. Por que um cara desse, com a periculosidade que ele tem, estava de rua com a varade saindo pela porta da frente? Eu não acredito na polícia, eu tenho uma versão muito grande da polícia. A polícia tende a receber críticas bastante firmes, muito firmes. E eu, meu irmão, não tenho nenhum problema em receber as críticas firmes que a sociedade faz. Acho que parcela dessas críticas que a gente recebe, elas fazem sentido, inclusive. Mas a gente precisa entender que nós somos os cachorros que são mandados a atacar, né? Nós não somos aquele que segura a coleira. Você vai botar a culpa no cachorro. É isso que você vai fazer? Foi 21 de outubro de 1994, eu fui comprar um baseado no Morro Azul, que tinha o show do James Brawl à noite, o Free Jazz Festival. Aí tinha chegado uma maconha nova, aí o cara me ligou, foi lá em casa, né? Falei, pô, vamos lá no Morro Azul, Julinho, que chegou uma maconha boa lá, não sei o que, mas eu falei, ah, vamos embora. Chegamos no Morro, a maconha estava indolando, tinha uma fila, já tinha umas 10 pessoas esperando a boca abrir. De repente, passa um moleque com a pistola, falando assim, mas né, sujou, sujou, a polícia está no Morro. Como ninguém ouviu o foguete estourar, a gente achou que estava na Paulo VI subindo o Morro ainda, né? Mas que nada, a polícia estava ali na árvore já, sacou? Então quando a gente sai de baixo da laje, a polícia larga o dedo na gente. Aí eu saí correndo, né? Quando eu viro no beco, eu sinto o meu braço, eu tomo um tiro no braço, mano. Nisso que eu tomo um tiro no braço, a bala quando pega no meu braço, ela me arremessa pra frente. O que me arremessa pra frente, eu faço assim. Aí eu tomei outro tiro na cabeça, quer dizer, se eu não tivesse tomado um tiro no braço antes, eu ia tomar na cabeça e pegar em cheio. Como eu arriei, a bala entrou e saiu. Aí eu falei, porra, fudeu, né, cara? Os caras vão me matar, menos de dois minutos, já tô com dois tiros. Já tô com... Ah, que tiro não dói? Não dói é o cacete, dói pra caralho. Quebrei o braço e na cabeça, como se fosse tomado um cascudo, eu tonto. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito pra eu não morrer aqui. Aí, cara, a bala com medo no morro, aí eu vi uma... olhei pra uma casa, tinha uma coroa vendo novela, era, vale a pena ver de novo. Aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou entrar, né? Aí invadi a casa, abracei a dona da casa, falei, senhora, me desculpa, mas a senhora vai ser minha testemunha. Aí eu abracei ela como se fosse refém, né? Aí ela começou a me xingar, filha da puta, sai da minha casa, sai da minha casa. Eu falei, não, eu vou sair, calma que a polícia vai vir, a gente vai vir no racho de sangue. Aí não deu um minuto, os pôlitos já vieram. Perdeu, 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 se joga no chão, se joga no chão. Já me bicaram pra cacete, bicaram minha cara, bicaram minha cabeça. Eu falei, pô, tô baleado, tô baleado. Aliás, o viadinho tá baleado, nada de dar tiro na gente, vocês gostam, né? Aí, cara, o cara vai e pega a minha carteira. O cara vai e tira a minha carteira. Aí quando ele abre, ele viu o contra-cheque. Aí o cara falou assim, ué, tu é trabalhador? Eu falei, sou, sou trabalhador. Então por que que tu correu? Eu falei, por que que eu corri, seu filho da puta? Tu chega no morro dando uma porrada de tiro, ninguém deu tiro em vocês. Vocês viram que aí tava todo mundo desarmando ali. Ele falou, ah, mas como é que a gente vai saber, não sei o quê? Falei, como é que vai saber o seguinte, meu irmão é defensor público. Vocês estão fodidos, eu tô trabalhando na campanha. Eu tava olhava na campanha do Orestes Quércio, no PMDB. Acho que foi castigo. Quando eu acordo à noite, entra o delegado. Maurílio Marcos Moreira, o nome do filho da puta. Nunca vou esquecer. Acordei, eu não tava algemado nem nada. Falei, pô, será que eu vou passar batido? Aí entra o delegado. Falei, no Júlio Serra Barroso? Falei, sou eu mesmo. Aí assina aqui. E no boletim de ocorrência, eu tava aqui, eu tava em cima da laje, onde eu tava endolando o pó. Eu tava com a metralhadora, que eles apreenderam. E que eles só me deram um tiro porque foi uma troca, porque eu dei tiro neles primeiro. Aí eu comecei a rir de nervoso. Aí eu devolvi, eu falei, doutor, toma aí, não vou assinar isso não. Aí lato, não vai assinar não? Eu falei, não, não vou assinar não. Então, aí, já me algemou, já apertou o meu braço, já me botou na cama e falou assim, ó, tu tá no 12, tráfico. No 14, associação tráfico. E no 18, porte de arma. Eu falei, mas como assim? Não tava com nada, eu não fui pego com nada. Ele falou, não quero saber, tu não falou que ia foder meu detetive? Vamos ver quem que vai foder quem. Aí eu falei, caralho, fiz merda de ter falado isso. Eu fui condenado a 7 anos no tráfico. Eu não fui pego nem com uma bagana. Fui condenado a 5 anos na formação de quadrilha. Eu não conheci ninguém. Eu conheci as pessoas naquele dia. E fui condenado a 6 meses de porte de arma. Eu não fui pego nem com uma gilete. Então, foi naquele dia que eu vi que esse negócio de processo, esse jogo, é tudo balela, é tudo teatro, porque já tá decidido já, saca? Os caras, tipo assim, eu já vi cara, tipo um cara que tava preso comigo, ele foi absolvido, ele foi pego com um caminhão de maconha, 450 quilos de maconha, fuzil e tal, e o cara foi absolvido. E não era nem senador, né? É, ele não era nem senador, o cara era bandido mesmo, o cara era do Morro do Barão. Certo? Então, essa coisa de processo, processo criminal e tal, isso aí é tudo um grande teatro pra poder encarcerar o homem negro, sabe? Pra poder encarcerar o pobre, o favelado. Nós somos mercadoria do governo, cara. A gente é mercadoria, a gente é carne. A gente é carne, a gente é uma mercadoria. Sei lá. O que é a polícia e o que é ali aquele cidadão? Gente descartável. Gente descartável. Nós e eles. Mas tem gente que não é, né? E são essas pessoas que estão tomando a decisão, né? Eu tenho mais raiva do juiz do que do polícia que me atirou, sabe? Porque foi um absurdo. Um absurdo. O cara me dá 12 anos de cadeia, cara. Quem é mais violento? As canetas que são usadas aí pelo Poder Legislativo, Executivo, até mesmo Judiciário? Ou as armas que homens e mulheres estão usando nas nossas favelas? E eu digo homens e mulheres policiais e bandidos, assim. E aí, Beto, beleza? Meu nome é Júlio, eu tô participando desse projeto do nosso amigo Léo. Eu, como eu tô do outro lado, sei que você é policial e eu não sou bandido. Eu fui pego no morro, tava indo comprar maconha. O policial da DRE me baleou. Então, pra ele justificar o tiro que ele me deu, ele falou que eu tava armado, que eu troquei tiro com ele e fui condenado. Mas isso não veio ao caso. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte. Se você tá trocando tiro com vagabundo na boca, aí de repente a munição dele acaba e ele se entrega. Você já executou algum bandido depois que a munição dele acabou? Ou então em qualquer outra situação diferente? Como é que é? Eu imagino que seja difícil, né? Eu sei que se o cara me desse um monte de tiro, eu ia pensar duas vezes depois que se ele entregasse, se eu ia matar ele ou não. Só que eu não sou do Estado, né? O policial, ele representa o Estado. E o Estado não pode ser justiceiro, né? Não pode ser juiz e executor ao mesmo tempo. Eu queria saber se você já passou por uma situação dessa e o que você fez. Você prendeu normalmente ou você executou? Se é que isso aconteceu, né? Você trocar tiro e o cara se entregar. Era isso que eu queria te perguntar. Valeu. Eu aprendi com uma das filosofias mais bacanas que eu já me deparei, né? Que é a filosofia budista. A não ter raiva. Então isso é o que eu expresso. Eu tenho certeza que possivelmente eu não expresso a opinião da maior parte dos policiais. Mas eu quando tô ali no front, o meu exercício principal é o exercício da não raiva. Porque se eu deixar esse espírito de ódio e de raiva se encostar em mim, né? Se apoderar de mim, eu não tenho nem dúvida. Você pode baixar que eu vou te matar. A raiva faz isso. Mas tomar a decisão com o fígado, meu irmão, nunca o fígado, né? E a raiva nunca foi bom conselheiro. E como eu sou profissional de segurança pública, o que eu sempre procurei fazer foi baixar esse meu espírito subjetivo, entendeu? Pra que raiva nesse sentido, né? Então a não raiva, ela me faz, numa situação como essa, exercitar uma outra possibilidade. Eu já passei por esse tipo de situação aí. E a gente prendeu os caras, assim. E havia críticas, né? Porque nas humanidades de cada um de nós ali, outros, porra, queriam tomar outro tipo de atitude. E você quer saber? Eu não critico. Cada um de nós carrega cicatrizes muito profundas. Porque uma situação é uma situação. Mas a gente não tá numa situação dessa só, numa vida inteira como policial. A gente passa por isso todo dia, pô. E aí depois você se embrutece, depois você banaliza, depois você esquece e você automatiza. E depois que você automatiza, o que tá do outro lado não é gente, não, pô. É qualquer outra coisa. Então é mais fácil de eu apertar o meu gatilho. Então analisar com recorte da fotografia é até um pouco mais fácil, sabe? O problema é que o filme dessa história, ele é muito maior. E a gente precisa sempre analisar essa coisa num contexto mais amplo, entendeu? Com uma... Tirar desse ambiente de fotografia, né? Pra um ambiente de filme. Que você tem o início, meio e fim pra poder gerar um entendimento maior, entendeu? Não tem a ver com apontar um dedo, sabe? Procurar culpados e tal. No final você pode deixar mil culpados e não vai trazer ninguém de volta. Nenhuma das pessoas que foram mortas, assassinadas. Balas achadas e balas perdidas aí. E aí aquele menino lá na ponta aí, aquele que tá com a arma, aquele que tá com a mochila, e aquele que tá com o dinheiro comprando, eles também são consequência de um problema que é muito maior. É, da invisibilidade, das omissões, das ausências, desse mundo ter que a gente vive, desse vazio existencial que a gente sente, né? Das relações humanas de pouca expressividade, né? Ah, quero falar uma piscina? Vamos aí, cara. Eu sei. Eu sei. Eu sei.